Fala aí pessoal, estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de For Honor, dando sequência para a nossa campanha E vamos agora no 3.4, que seria um pouco aqui pra cima, que seria o Milhão Então fazer a união, não sei se é a união de todos os povos para derrotar o inimigo ou não, ou só a união dos samurais Então se você já está curtindo, deixa aquele like, deixa aquele gostei, por favor compartilhem pra me ajudar a conhecer no canal E se não é inscrito, se inscreva e não deixe também de apertar aquele sininho tão específico para vocês conseguirem vídeos recentes direto Em um mês, Ayo levou um exército recém reunificado até o pé da porta do Palácio do Imperador Agora só restavam dois Daimyo, ela e Sejuro Mas seria aquele Orochi quem definiria todo o rumo da história Isso daí, a união, Ayo, para derrotar o líder Sejuro O Orochi precisa se esgueirar para dentro do Palácio Nove Paranormas e cinco destrutíveis e bora lá A união Tudo que a guerra planejou está sendo desfeito, né? O que ele esperava que durante anos os vikings se guerreassem, matassem um ao outro pelo negócio, pela comida Foi feito, aconteceu realmente, mas houve uma união muito maior, muito mais rápido do que ela imaginava E não também imaginava os vikings invadindo os samurais para roubar espólio e as coisas também E ela não imaginava que o que em meses ou anos demoraria para os samurais conseguirem pararem de se matar um ao outro e se unirem novamente Foi em questão de dias para atacar ela Então ela está bem perdida nessa guerra O que ela tudo planejou, durante sete anos de planejamento, está sendo destruído agora O Palácio Imperial Uma fortaleza, dentro de uma fortaleza Sem juro! O povo sangra! Recolhe as suas armas! Então desista e ajoelhe-se perante mim Sem juro não ia desistir E ele tinha bravos guerreiros ao seu lado Mas nós éramos mais Bastava conseguir entrar É isso aí Eu não havia visitado o palácio em três anos Desde que o imperador tenha ordenado minha prisão E por que realmente você foi preso, ninguém sabe Mas só que eu vou te dizer, desobedeceu Mas desobedeceu com o que que não foi dito ainda O importante é que você está ajudando a libertar o país novamente Nada de ponto marcado A oliveira, pessoalmente, aqui, olha Esse pé aqui Muito bonita essa árvore Mas não mostra nada As paredes de papel Não resistem ao laço Não, 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 não Tudo bem feito Tudo bem feito As velhinhas vão contar a história Eu podia contar a história das velhinhas também, né Não, não conta Não tem nada Nada de marca histórico, não Caramba Apenas os guerreiros mais devotos responderam ao chamado de Seijuro Com uma palavra, eles estavam prontos para morrer Ali estava o preço da união Nossa, eu morri Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho desistem ao laço morreu morreria como samurai será que isso não será mesmo meu filho apenas os guerreiros mais devortos responderam ao chamado de seijuro com uma palavra eles estavam prontos para morrer ali estava o preço da união é o boss sai será que morreram ainda? morreríamos como samurais será meu querido deve ter vindo por aqui não tem o que fazer a cidade do samurai fica em um platô alto cercada pela floresta é uma das fortalezas mais seguras que existem ela foi destruída duas vezes pelo fogo e ao menos seis vezes por guerra civil mas nunca por invasores seijuro tinha os melhores guerreiros ao seu lado seriam muito valiosos para nós é não adianta morrer matar eles é verdade morreremos como guerreiros morreremos como guerreiros morreremos mas jamais serviremos a na ilhore morreremos como guerreiros o imperador merece o que há de melhor o imperador merece o que há de melhor nosso exército está do outro lado não acho que essa é uma boa idéia não acho que essa é uma boa idéia não acho que essa é uma boa idéia é uma maneira de abrir o portal eu tinha um elefante vamos ver aqui eu precisava de uma maneira de abrir o portal eu tinha um elefante que esse mundo é interrompente morr Energia que ela tem medo zon Isso aí, bonitinho. Venha, derruba todas as vezes. Nossa senhora, ó. Perfeição. Agora falta isso aqui, ó. Que lindo! E o time concluído. A gente vai quebrar agora com o elefante aqui. Gostei desse negócio do elefante, pessoal. Vem, elefante. Estão em desvantagem. Guardem suas espadas. Encontrem, se juro. Esse é o elefante do jogo tudo. Ninguém nos impedirá. Sejuro deve estar perto. Isso aí. Estamos expulsando os inimigos. Não, é? Não, é? Não, é? Não é? Não, é? Não, não. Mãe do céu. O que se aponta do arqueiro? Bora, suba! Nossa, um funcionário ainda só! Nãoケ... Panoramas, mas nenhum? Não, não! A gente não. Tanta matança havia ocorrido, mas não eram os inimigos. Vai! Ele. O que está mais ouro? Mais ouro ali na verdade. Já era. Deu golpe final. Ninguém. Você será esquecido. O Campeão do Imperador irá derrotá-lo. O Campeão do Imperador está apodrecendo numa cela na Cidade Baixa. É você. O Campeão. Aquele traidor. Melhor dizendo, herói. Vai querer mesmo? Seijuro era um dos maiores guerreiros do nosso povo. E eu estive aprisionado pela cadeia por 3 anos. De certeza que vai continuar, cara? Já era. O que estão esperando? Precisamos de comandantes, Seijuro. Você é uma desolva. Precisamos de você. Você é um grande guerreiro. Jamais me ajoelharei a você. Então me mate. Tome meu lugar. Comande nossos exércitos. Você enlouqueceu. Apolion fez isso conosco. Não sei juro. Eu não lutarei nenhuma guerra em nome da Legião. Tomei. 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 Comandando os exércitos novamente. Eu vou para Ashfeld. Nosso inimigo está lá. É isso aí. Recompensa das missões. Só três panoramas e um destrutivo. Consegui muita coisa. 2.800, tá bom. Acho que dá para chegar no nível 20. É isso aí pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que tenham curtido. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fui com Deus. Eu fui.